Música No ar notícias e as informações que merecem destaque em nossa região. Música O município de Ouro Branco abre processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em diversas funções, mediante contrato por prazo determinado. As vagas são para agente comunitário de saúde, PSF, assistente social, auxiliar de saúde bucal, PSF, auxiliar de serviços gerais, manutenção de bueiros, bombeiro hidráulico, médico para PSF, motorista, ortopedista, operador de máquinas leves, pedreiro, psicólogo, técnico de enfermagem para o hospital Raimundo Campos. Os salários vão de R$ 560 a R$ 7.516. Mais informações e o edital completo você encontra em www.ourobranco.mg.gov.br Música De 28 a 30 de julho acontece em Congonhas, na Escola Municipal Engenheiro Oscar Wenschenk. A partir das 18 horas, a 5ª Conferência de Assistência Social. O evento tem como finalidade avaliar a política de assistência social e deliberar diretrizes para aperfeiçoar, implementar e consolidar o Sistema Único de Assistência Social. Serão discutidas propostas para valorização dos trabalhos da área e qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios. Além de eleger delegados que representarão o município na Conferência Regional de Assistência Social. Música Dois incêndios aceleraram o processo de degradação deste marco da memória de Conselheiro Lafayette. Esse crime contra o nosso patrimônio e a nossa memória precisa ser interrompido. Ou será que, com essa onda de construções que há em Lafayette, alguém quer que o castelinho se imploda para fazer ali um prédio? Música De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, essa terça-feira será de sol com algumas nuvens, mas sem a previsão de chuva. Veja as temperaturas em algumas cidades da região. Em Lafayette, variam entre 10 e 24 graus. Em Lavras Novas, a mínima será de 7 e a máxima de 20. Em Barbacena, fica entre 5 e 20 graus. E em Geseaba, entre 11 e 24. Música O Galo enfrentou o Vasco no domingo, no Ipatingão, e perdeu por 2 a 1. Com o resultado, o time carioca conquistou a 4ª colocação. Já o Mineiro caiu para a 10ª posição. Olha, primeiro, mandar um recado para o Sérgio Correia. Tem seis meses que nós não reclamamos de arbitragem. Nós estamos numa colocação ruim. Um jogo que a gente precisa reabilitar, um jogo Atlético e Vasco, ele coloca um cidadão desse para apitar. Um juiz que apitou um jogo na Série A. Um juiz que ano passado apitou 3 ou 4 jogos na Série A. Despreparado, mal intencionado. Dois pênaltis dentro de um jogo que não foi. E que vocês na televisão podem mostrar as imagens. Desumano, com o time de futebol. E os cartões, as faltas. Muitas das vezes o torcedor não percebe. Mas ele é malicioso. Você sai no contra-ataque, ele dá falta aqui. Um lance bobo que não é na lateral, na intermediária, ele dá falta para o time do Vasco. E não tem o mesmo critério para os dois times. Então nós estamos fazendo aqui publicamente, mesmo reconhecendo que nós não tivemos competência para ganhar o jogo. Mas que esse tipo de arbitragem foi extremamente danosa ao Atlético. E nós não vamos admitir isso mais. A responsabilidade é do diretor do departamento de arbitragem da CBF, que é o Sérgio Correia. Ele tem de ter critério em escolher os juízes que têm qualidade para ter esse jogo. Infelizmente, esse árbitro não tem condição de apitar jogo da Série A. Porque ele só apitou um 1 esse ano. Nós já estamos na 11ª rodada. E ano passado ele apitou 3 ou 4. Então ele é juiz de Série B, de Série C. E que não tem condição de apitar. Esse nós estamos pondo a responsabilidade no diretor de arbitragem da CBF. Sobre as contratações que você adiantava? Não, não vamos falar. Eu acho que o momento agora é ruim. Nós temos dois jogadores que vão voltar agora essa semana. O André para estrear. Vamos buscar mais uma ou duas contratações. E o torcedor pode esperar. Hoje, tecnicamente, o Atlético não foi brilhante. Mas jogou com vontade, com garra. E, tecnicamente, ele vai se acertar. Eu tenho certeza. A próxima disputa será contra o Fluminense. A venda de ingressos começa na segunda-feira. O jogo acontece na quarta-feira, às sete e meia da noite, em Ipatinga, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos está limitada a cinco ingressos por pessoa. O Cruzeiro foi a primeira equipe a vencer o líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians, no domingo, no Pacaembu. A vitória por 1 a 0 impediu que a equipe paulista abrisse nove pontos de vantagem para o segundo colocado e dezesseis para a Raposa, que ficou com dez pontos a menos. O time Celeste ocupa a décima posição na tabela do Brasileirão, com dezoito pontos. Sabe o que aconteceu no Pacaembu? Isso mesmo, Calu, tudo culpa do nosso Cruzeiro. Mas calar esse povo aí não foi nada fácil. Tivemos que lutar, correr, marcar, ter muita aplicação tática. Se não tem obediência tática, fica difícil, tem que ter uma equipe muito talentosa. Como não tem nenhuma equipe talentosa, eu acho que tem que obedecer taticamente. E mesmo lutando muito, o Corinthians levou muito perigo para a Raposa. O Cruzeiro teve a chance de abrir o placar nessa jogada de Vitor. Faltou muito pouco. E lá veio o Corinthians de novo. Bola para fora. Passou muito perto. Emerson teve grande chance de fazer o primeiro gol. Mas na hora de chutar, bola para fora. Para não deixar o Corinthians crescer, Montijo quase marcou. E se um jogador nosso vacilava, tinha outro para resolver. Gil não deu chance para o azar. E assim terminou o primeiro tempo. E Joel deu o recado para os seus comandados. Nós precisamos melhorar muito. Quando a bola rolou para a segunda etapa, a primeira chance foi do time de São Paulo. William chutou com muito perigo. Aí, meu amigo, chega, né? Fábio bateu o tiro de meta. O Alisson brigou pela bola e... Quando eu virei o gol, olhei o gol, o Renan estava um pouco adiantado, né? E eu bati meio forte, porque estava um pouco longe. Grato a Deus, eu assisti a um belo chute e cobri ele. E não teve nada de sem querer nesse chute de Alisson. Ramon fez um bloqueio dentro da área. Pênalti. Mas o árbitro Leandro Voadem não quis ver. É, só o pênalti mesmo que Voadem não viu. Mas essa falta de Gilberto, na hora ele marcou. E já foi logo dando o segundo amarelo para o nosso jogador, que foi expulso. Mesmo com um a menos, quase fizemos o segundo gol com Alisson. Mas a bola subiu muito. E Voadem continuou fazendo das ruas. Agressão em Montijo. Em Fabrício. Em Ortigosa. E pasmem, nada de cartão. Mas para Everton, que sentiu o tornozelo antes de ser substituído, teve cartão amarelo na maca. Léo entrou no lugar do volante. No desespero, o Corinthians tentou empatar. Mas Fábio não deu chance para isso acontecer. E mandou as esperanças corintianas para o alto. Final de jogo e... Caiu o último invicto do Brasileirão. E o Cruzeiro subiu na tabela. Já estamos sétimo, né? Pelos que vocês estão falando. Eu acho que nós temos que ter tranquilidade, temos que ter equilíbrio emocional. Já temos uma partida na quarta-feira, diante de um adversário que empatou ontem com São Paulo. Não é fácil empatar aqui com São Paulo aqui dentro. Qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, você tem que ter, acima de tudo, muito equilíbrio emocional, independente se você joga com o Corinthians, ou com o Havaí, ou com o Flamengo, ou contra o Figueirense. Enfim, sabemos que tivemos uma grande vitória, mas isso não é tudo na vida. Nós precisamos melhorar muito. Em cartaz do Cine Glória e Lafayette, às 19h, o filme Kung Fu Panda 2. E às 21h15, Transformers, o Lado Oculto da Lua. Vamos conferir os trailers. Em 2011 Prepare-se para o retorno Do Inacreditável Meu punho tem fome de justiça. Isso foi meu... porrido. Quem fica mais tempo se piscar? Já! Vocês estão com uma cara ótima. Kung Fu Panda 2, da Greenworks. A corrida espacial dos anos 60 só existiu por causa de uma descoberta. Meu Deus! Se disser uma palavra sobre o que viu, será preso por traição. Disseram que tudo que os humanos sabiam sobre o nosso planeta foi compartilhado. Mentiram para nós. Cometeram um grave erro. Daqui a alguns anos vão perguntar onde você estava quando dominaram o planeta. Você vai ficar bem. Eu prometo. Acabou. Eu lamento, mas acabou. Ótimos! Ótimos! Ter sua fé em nós. Ter sua fé em nós, mas nunca em vocês mesmos. Agora, a luta será de vocês. Corram! Mais informações na próxima edição do Noar Notícias ou a qualquer momento em nossa programação. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri